A Deus é uma porta que se fecha, é vela que se trata e se apagou. É uma água que se leva e que se deixa, é luva feita de vinho que é sabão. A Deus é uma insônia que aluga, é nó que se desata sem vontade, é chave de uma casa que se aluga, a meio da avenida da saudade. A Deus é uma zíquia de vinho, na súbita frieza nos lhe soe, é esquina do prozenho do passado, é vinho entre o antes e o depois. A Deus é uma lágrima do país, é algo que se mata e ilude, é espelho que revela-te no canário, é tempo que no tempo se viu. Amém. É algo que somado no caminho, é espelho que refleto nunca vai, é tempo que no tempo se virou.